E aí, espero que esteja tudo bem com vocês. Sim, está começando mais um vídeo aqui no canal e você não leu errado, né? Isso é a vida real. Acho que hoje a gente vai trocar ideia de algo que eu já queria há muito tempo estar trocando ideia com vocês. Talvez eu tenha redescoberto aí o que eu queria fazer a respeito do canal, mas deixar claro pra vocês também que eu vou continuar trazendo vazamentos, continuar trazendo notícias, entre N outras coisas. Esse aqui vai ser um quadro avulso no canal, o que marca até mesmo o pin do canal, né? Eu vou dividir ele em 10 episódios. Então esse é o primeiro, né? Da nossa última dança aí. Então espero que vocês gostem. Quero muito contar com o comentário de vocês, as críticas, as sugestões e até mesmo elogios e demais coisas, desde que se mantenha o respeito, né? Eu acho que o respeito é tudo que a gente tem que ter. E lembrar você, porque muita gente me pede, o Homelander voltou pra loja do Warzone Mobile, tá? Nossa loja de CP está 100% ativa e catálogo 100% atualizado, Homelander, Luz Estrela, A Train, Firecracker, entre vários outros itens, até mesmo o Capetão, né? E o Capetão é foda. O Capetão é brabíssimo demais, né? Enfim, vamos dar início ao nosso vídeo. Eu vou pedir teu like, porque esse vídeo realmente vai valer teu like. Eu acho que você nunca vai ver um vídeo tão sincero igual esse. E vamos lá, né? Alguns dias, algum tempo atrás, eu comecei a assistir Mob e Psycho 100. E, cara, eu posso ser bem sucinto e bem franco com vocês. Eu vou deixar rolando de fundo essa gameplay que está passando aí. Na verdade, eu estou gravando agora, eu nem sei que gameplay que vai, eu só estou deixando as coisas que eu quero falar e eu estou falando aqui, realmente não estou lendo nada e nem gravando nada. Mas eu estava assistindo Mob e Psycho 100 e eu estava... Eu ainda estou, né? Eu acho que todo mundo passa por esse ponto de você encontrar o que você quer ser, o que você quer fazer. Às vezes, a gente faz várias e várias coisas boas e a gente acaba não enxergando, né? Tipo, você consegue ajudar muitas pessoas e aí, no final de tudo, você não consegue se ajudar. Eu acho que você já deve ter se sentido assim, de falar, poxa, eu ajudei todo mundo e quando eu preciso de ajuda, eu estou sozinho, né? Tipo, obrigado e por nada. Inclusive, tem uma música minha que tem esse treco, se chama Tudo de Mim. Tudo de Mim, não, eu não lembro o nome da música. Justo demais, justo demais. E eu falo sobre essa parte, né? Que a gente busca tanto a aprovação das pessoas e acaba não se autoaprovando. Eu acho que isso leva a gente a um declínio emocional muito grande. Eu não estou aqui com papo de coach, tá ligado? Só para ser bem honesto com vocês, eu não estou aqui com papo de coach. Nem tenho por que ficar com isso. Eu acho que seria idiotice, tá ligado? A gente ficar com papo de coach. E eu acho que, cara, a vida tem que seguir o curso que ela tem que seguir mesmo. E não adianta a gente tentar nadar contra a maré, sabe? Então, assim, a gente precisa entender diversos pontos na nossa vida, né? E aonde mob se encaixa nisso, tá ligado? Cara, eu estava assistindo mob e eu me vejo muito no mob, né? Alguém que esconde suas emoções, alguém que esconde suas frustrações, suas decepções. E tenta demonstrar apenas alegria. Eu acho que muita gente deve passar por isso. Então, acredito eu que esse vídeo vai alcançar as pessoas que ele deve alcançar. E às vezes a gente esquece que a gente é o dono da nossa própria vida, né? Uma frase que eu sempre digo muito nos shows é A vida é um eco, mano. Se você não gosta do que você está ouvindo, muda o que você está gritando. E às vezes a gente não muda o que está gritando, né? Eu passei cansado de falar para vocês aí coisas que eu passei. Principalmente aqui no canal de jogos, onde era para ser divertido. E chegou um tempo que deixou de ser diversão. Inclusive, eu já assumi para vocês diversas vezes recentemente. Não me divirto mais com o canal faz aí algum tempo já, tá? Bem antes de muita coisa acontecer. E, cara, deixou de ser diversão. E aí, quando você realiza um sonho que era para ser diversão. E você acaba tornando esse sonho meio que... Não que um trabalho, né? Porque eu nunca vi isso aqui como um trabalho. Mas virou algo pragmático, sabe? Não tem perspectiva nenhuma. Não tem para onde correr. E eu acho que na nossa vida, várias vezes, a gente passa por isso. E é algo natural. É totalmente corriqueiro, tá? Não é algo que eu sou único e especial, não, mano. Todos somos especiais, né? Mas isso não é único. E é onde Mob entra nisso que até agora eu não consegui te falar, né? Como eu disse, eu me vejo muito no Mob. Porque a gente esconde muitas das nossas emoções. E aí, os poderes do Mob é onde a gente entra com nossas qualidades, né? E aí, entra o Reigen. Que, para mim, é o ápice dessa obra, tá? Se você não assistiu Mob Psycho 100, mano. Vai na Netflix agora. Assista Mob Psycho 100. Que é algo que vai te surpreender demais. Assista dublado, por favor. Eu odeio o anime dublado, mas esse anime, ele realmente... Ele abre vários mundos, assim, na minha cabeça, tá ligado? E, cara, um brother que me recomendou esse anime me falou, Mano, quanto mais inteligente a pessoa, mais abrangente esse anime é, tá ligado? E eu acho que eu entendi o recado. E o Reigen, mano, ele é aquele cara que ele não tem nada. Ele tá sempre de bem com a vida, mesmo não tendo nada. E, ainda assim, ele sempre tenta ajudar o máximo dentro das limitações dele. Ele sempre tenta exceder as limitações pra ajudar o Mob, tá ligado? E quem que é o Reigen na sua vida, né? Quem que é a pessoa que excede tudo o que possível pra te ajudar, tá ligado? E a ajuda nem sempre é financeira, tá? Só pra vocês saberem. Às vezes, cara, uma palavra de conforto ou uma palavra de confiança, tipo, Olha, vai dar certo. Olha, eu confio em você. É muito importante pra que a gente entenda o significado das coisas E queira seguir em frente nesse trajeto nosso, tá ligado? E aí, quando o Mob estoura, né? Que é a hora que você... Todo mundo tem esse momento que estoura mesmo, Que não aguenta mais segurar as emoções. E ali é a clara representação da nossa perpetuidade da raiva, né? Sei lá, eu não sei como é que se diz também. Eu tô tentando parecer inteligente aqui no final. Eu sou tão inteligente que continuo falando igual um otário, né? Como minha mãe diz. É um negócio muito engraçado, né? Eu realmente sou muito inteligente. Você pode falar da estrela Dawson pra mim, de físicas, de leis quânticas, Entre várias coisas, eu sempre vou saber te responder. Mas eu não consigo perder o Jadir, Que é esse cara que fala desse jeito com você e sempre tem um tá ligado, Sempre tem um né. E eu acho isso incrível, cara. Acho isso incrível porque é um detalhe tão sórdido. E a gente acaba esquecendo que a gente é a gente por esses detalhes sórdidos, né? Tipo, cara, você é você pelos pequenos detalhes que te fazem. Às vezes, os detalhes que são pra ser grandiosos, eles nem são detalhes que merecem ser comparados a você. O que faz a gente são detalhes pequenos, sabe? E voltando ali no nosso pensamento do mob, a explosão ela serve pra isso, né? Porque é o momento que a gente precisa explodir, que a gente quer se expressar, que a gente quer falar, Que a gente quer que o mundo ouça a nossa voz. E eu nunca tinha reparado nisso. Mas eu parando pra pensar, todos os meus álbuns, todos, todos. Eu tava fazendo Assembleia de Deus, depois da Assembleia de Deus que já tá pronto, né? A gente tá finalizando a segunda voz, eu comecei a escrever outro e tal. E aí depois eu comecei a escrever mais um, eu terminei o outro, né? Escrevi o outro e comecei a escrever mais um, que é o Todos Somos Ex. E todos esses foram em momentos de raiva, de angústia, de solidão. Onde eu queria explodir, onde eu tava me questionando por que eu tô sempre sozinho. Por que as pessoas deixam de reparar em mim. E esse momento de raiva é aquele momento que por mais que ele seja explosão E você tá ali, sabe, falando sobre algo, explodindo, querendo destruir tudo. Você só quer deixar de ser o centro das atenções. Você só quer ficar no seu canto. Você só quer manter ali a paz que você tem. E esse momento de raiva, ele serve exatamente pra isso. Manter quem somos. Continuar deixando a gente como ser humano, sabe? Às vezes nem todo mundo consegue ter essa sanidade. Nem todo mundo volta desse momento de raiva. Então, isso acaba também deixando muitas marcas na gente. Eu ainda me lembro de coisas assim que me deixam transtornado. Que é quando meu pai agredia minha mãe quando eu era criança e eu não podia fazer nada. E eu não ligo de falar, acho que muita gente já sabe. Eu raramente durmo por conta dessas coisas. Porque eu fico sempre sonhando com várias coisas ruins que me aconteceram. E aí eu acho que dormir não é uma opção legal pra mim, né? Não seria algo viável nesse momento. Então, a gente precisa trabalhar da forma que a gente tem. E tá tudo certo, cara. Você, eu, nós somos donos da nossa própria vida. A gente precisa entender que nossos erros são nossos erros. E que nosso sucesso é nosso sucesso, independente de tudo que aconteça. Ah, mas alguém ajudou. Ainda assim é nosso sucesso. Alguém fracassou. Ainda assim é nosso erro. E a vida vai seguir desse curso. Como eu disse, se você não gosta do que você tá ouvindo, às vezes a gente deve mudar o que tá gritando. Só que você precisa entender que pra mudar esse eco, pra mudar o que você vai gritar, há todo um processo, né? Não há como você simplesmente chegar aqui e falar várias e várias e várias coisas e achar que amanhã tudo vai ser diferente. Ou até mesmo aqui no canal. Pô, eu tô há um tempo reclamando que a galera não me apoia. Mas às vezes eu esqueço que eu sou dono disso aqui. E que se as pessoas não estão vindo aqui me apoiar, é culpa minha. Se as pessoas não estão indo na minha live me assistir, é culpa minha. Por quê? Porque eu, muitas vezes, sou um cabaço. Muitas vezes eu trato as pessoas mal. E não é porque é algo que eu goste. É porque existe algo dentro de mim que vai além do que eu consigo compreender. E essa parte é a parte da explosão. E muitas vezes eu explodo e eu nem sei que eu explodi. E aí no outro dia, eu tô lá normal e eu fico sem entender por que as pessoas não conseguem me olhar nos olhos ou até mesmo falar comigo. E depois de um tempo eu passei a entender que, cara, nem toda explosão é boa, nem toda explosão é ruim, né? Às vezes você explode por um motivo certo e às vezes você apenas explode por um motivo que não tinha nada a ver. Igual eu já explodi várias e várias vezes com várias pessoas e a única coisa que eu posso fazer aqui é pedir desculpa pra elas e dizer que eu não vou conseguir mudar. Infelizmente eu vou morrer desse jeito. Não há solução. Mas o que eu posso fazer é aprender a tentar lidar com isso. Então eu preciso que as pessoas entendam isso. E tudo que eu tô falando aqui nem tem nada a ver com o canal, rapaziada. Eu tô falando muito da minha vida pessoal, sabe? Eu queria lembrar vocês que um dia eu também fui uma criança inocente, que eu também fui um adolescente sonhador igual você foi, que eu também fui um adulto que começou a fase adulta da vida e ainda assim queria constituir uma família, queria ter um lugar pra chamar de seu, queria ter alguém que estivesse esperando na volta pra casa. Todos nós fomos. Até mesmo as pessoas mais ruins. Mas por que isso não deu certo? Por que as coisas seguiram caminhos diferentes? Eu até hoje nunca entendi por que as coisas não deram certo. E às vezes também é bom a gente nem entender, porque pensar em todo esse assunto, sabe? Acaba desgastando a sua mente. Você acaba num paralelepípedo de emoções muito forte. E, cara, isso só vai destruindo a gente. Então, é necessário. Às vezes, quando os caminhos se confundem, sabe? É necessário que a gente volte ao começo. Aonde é o seu começo? Aonde é o meu começo, né? Eu acredito que o meu começo é na Rafaela, mas ela já não tá mais entre a gente, então não há como voltar. Então a gente precisa achar novos começos, né? Eu queria contar algo pra vocês que foi surreal pra mim, que semana passada eu fui na feira com o meu filho e tá tocando World Yacht Ekubutu agora, que pra mim, enquanto eu tô gravando, então é bem provável que eu chore, porque essa música é muito forte, que é o Mundo Sem Covinhas. Essa é a melhor música de Mob Psycho 100. E eu fui na feira com o meu filho e foi algo surreal, tá ligado? Porque a mãe dele é sempre meio cética, ela não confia tanto, ela, por causa, né, dos problemas meus e tal, e aí ela falou, pode levar ele, vai lá. E aí eu levei ele, a gente conversou um monte e tal, ele contou que tá jogando bola e... Eu perguntei se ele já chutava com as duas pernas, ele falou que não, eu falei, ó, tem que chutar. Sua idade eu já chutava. Daí ele falou, você já nasceu genial, eu não consigo. Eu não nasci assim, foi, mas você tem meu sangue, então às vezes leva um tempo pra despertar genialidade. E isso também me despertou um assunto que eu sempre quis debater com as pessoas, tá ligado? Quanto tempo demora pra gente descobrir nossa genialidade, tá ligado? Porque eu tenho certeza, irmão, você é muito bom em alguma coisa, tá ligado? Você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta, velho. Você é bom pra caralho em alguma coisa. Pode não ser bom em várias coisas, como várias pessoas, assim como eu também sou bom em várias coisas, mas eu tenho certeza que tem algo na tua vida que tu pode não ter descoberto ainda, mas tu é muito foda pra caralho, tá ligado? Muito foda pra caralho. Um exemplo disso aqui que eu queria citar é o Renan Popostei, tá ligado? O Renan, ele é um péssimo criador de conteúdo, mas ele é um exímio, exímio comunicador. Eu acho que se o Renan Popostei trabalhasse numa rádio ou fizesse um programa de podcast de games, o Renan seria o maior de todos os tempos que a gente teve, tá ligado? E olha que eu sou uma pessoa que um dos meus talentos é achar talentos, tá ligado? Tanto que eu até falei do Renan pro Zé, que é o que cuida da minha carreira artista, e falei, cara, a gente precisa um dia ou outro dar uma oportunidade pra esse menino, porque eu odeio os conteúdos dele. Não que sejam ruins, mas não me agradam, só que a comunicação dele, tá? Porque eu converso muito com ele, ele é um cara muito participativo, muito comunicativo, e o Renan tem uma coisa muito legal que eu acho que a gente precisa olhar pra gente e encontrar o que a gente tem de especial e legal igual o Renan tem. O Renan, ele tem uma parada que é muito difícil hoje em dia, que é o sentimento puro, sabe? Quando você conversa com alguém independente da situação, e você pergunta se a pessoa tá bem, e isso dá pra ouvir no tom de voz dele, por isso que eu falei, cara, esse maluco numa rádio ia estourar muito fácil, tá ligado? E cara, ele tem esse dom, mano, eu acho muito foda, tá ligado? De pessoa te perguntar se você tá bem, você na voz dela, você sentir que a pessoa realmente tá preocupada com você, que não tem falsidade, sabe? Isso é uma parada muito foda, irmão. Isso é uma parada muito foda, tá ligado? E a gente precisa achar o nosso, mano. A gente precisa achar o nosso. Todo mundo tem uma qualidade assim. Eu, segundo os meus amigos, a minha é ter um coração bom, né? Eu faço o possível pra ajudar quem eu posso ajudar, quem eu quero ajudar. Às vezes eu nem quero ajudar também, acabo ajudando porque eu acredito que por mais que a pessoa me odeie ou não goste de mim, eu sempre tive a crença de que todo mundo devia ter as mesmas oportunidades. As mesmas. Só que eu também não acho legal e isso eu acho que veio com a idade. Eu não acho legal a pessoa ter a mesma oportunidade que eu. Tipo, a gente trabalha, estuda, trabalha, estuda pra caramba, sobe, tá ligado? Sem pisar em ninguém, faz de tudo e aí a pessoa vem pisando um, pisando um, outro. Não trabalha, não estuda. É sempre pisando um, pisando um, outro e aí chegar no mesmo lugar que a gente. Aí eu também não acho justo ela ter a mesma oportunidade que eu tô tendo porque são equações equações iguais mas com resultados diferentes, né? Tipo, é praticamente caminhos opostos que levam ao mesmo lugar. Tipo, você vai pra cima e a pessoa pra baixo e quando você chega lá no topo ela tá lá também. Então, não sei se seria algo que um dia eu compactuaria e acredito eu que jamais. Mas são adversidades. Eu acho que... Eu não sei se você tá entendendo esse papo e eu nem fumei ainda. Eu vou fumar depois de eu gravar. Se eu tivesse fumado seria bem pior. Mas eu espero que você esteja entendendo, né? Tipo, no final de tudo sempre válido lembrar que suas emoções não são um erro. Você já foi uma criança inocente? Você já foi um adolescente sonhador? Você já foi um adulto que queria ter um lugar pra voltar, irmão? Você é você. Você precisa se aceitar. Você precisa entender que você é assim e a vida vai passar e você vai ser assim. E quanto mais você suprir essas emoções que você tem, quanto mais você ficar segurando tudo isso que você tem aí, tá ligado? Guardado, irmão. Nada na sua vida vai pra frente de verdade, tá ligado? Infelizmente, eu vou morrer com várias coisas que eu não consigo levar pra frente. Mas uma coisa que eu não podia fazer é deixar de gravar esse vídeo e deixar de contar a vocês. Por mais que dê muito pouca visualização. Mas ainda assim, é um vídeo necessário. Eu acho que muitas pessoas vão entender o que eu tô falando e eu espero que pra essas pessoas elas saibam que eu desejo que você tenha todo o sucesso do mundo, cara. Do fundo do meu coração, tá? De verdade, de verdade. Eu não tô com demagogia, não. E esse foi nosso primeiro episódio aí. Espero que você tenha gostado. Ficou um vídeo longo, né? Mas eu acho que pra assistir no almoço ficaria legal. E depois, acho que mais tarde tem o de Bloodstrike. Aí eu vou falar sobre os problemas do jogo e tudo mais. Vou surfar no hype. Mentira, eu vou fazer coisas que eu acho que são legais fazer. Então, eu desejo um grande beijo no seu coração mesmo de forma verdadeira. Eu vou ficando por aqui. É tudo nosso, nada deles. assistam Mob Psycho 100. Tem na Netflix, é incrível. O link do anime tá no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. Eu fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto